E aí DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo Ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk E também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo Se inscreve no canal, pow! E aí DJ Ruivo, solta o ponto pra essas meninas mexer a bunda Quero ver o bagunça, pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Joga pã-pã-pã-pã-pã-pã Pã-pã-arrocha Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Joga pã-pã-pã-pã-pã-pã Pã-pã-arrocha Olha, olha o movimento quando o bumbum dela joga Olha o movimento quando o bumbum dela joga Esse é o novo hit que agora virou moda É o novo hit que todas novinhas gostam Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp O que o bumbum dela faz quando ela joga Esse bubu pra trás Vai 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 Jogando o bubu pra trás vai 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 Jogando o bubu pra trás Vai, vai, vai DJ Ruby 2 DJ Ruby tá aí Quero ver balança Joga Pã, 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 pã Pã, 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 pã Joga Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Olha, olha o movimento Quando o bumbum dela joga Olha o movimento quando o bumbum dela joga Esse é o novo hit que agora virou moda É o novo hit que todas novinhas gostam Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Olha o movimento que o bumbum dela faz Quando ela joga esse bumbum pra trás Vai, 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 vai Jogando o bumbum pra trás Jogando o bumbum pra trás E quem uso é o fenômeno E quem uso é o fenômeno E quem uso é o fenômeno Quero ver balança Joga pão 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 Arrocha pão 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 pão